Sabe que a professora vai querer arrumar um piquinho, ó, tá? Eu vou lá. Eu vou tirar a conta. Eu vou ler aqui. No... Não, eu vou fazer isso. É. Tu leu o cartão primeiro? Não, depois o primeiro. Eu quero fazer o primeiro, eu vou letrar. Faz o primeiro, hein? Rápida. 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 O que é isso? Aonde eu tô vendo ainda? Já tirou foto? Tô fazendo. Tô filmando. Que isso? Que isso? Tem que olhar o livrinho. Tem que abrir tudo. Que isso? Calma. Tremendo. Tremendo. É, temendo. Tremendo. Não, não sei o que eu tô fazendo. Pronto. 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 Não. União Eu ainda tava falando de um mato A cara dele É a cara dele 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 União União sim Não André É a união de uma vaca Tá filmando? Deixa eu ver isso Não, vai tirar a bota Vai lá pra cima Aqui vai lá pra cima Não, vai tirar a bota Vai lá pra cima Aqui vai lá pra cima Tô fone Oi Oi Tinha Não vai tirar a bota AAAAAA AAAAAA Vou pegar a bota Um car tom, André Um car tom Um car tom Um car tom Não, a cerveja já não tomou, já era antes, já não... Não é nada, Jackinha. Quer entrar em balada? Já é de antes, Jack. Filma o descemento dele. Adriel, que horas você vai chegar da festa do Ailton? Oito horas também. Não é certo? Olhando aqui, ó. Olhando a câmera, você vai na festa do Ailton? Olhando. E vai chegar que horas? Seis horas da manhã. Não, aqui, ó. Entira? Verdade. Entira? Já comprou o convite? Não é não, vou comprar. Quando? A festa é no fim. Depois da festa, querida. Depois da festa, o convite é mais barato. Calma. Agora eu vou me tirar a foto. Agora eu tô suando, ó. Oi, ele adorou. Essa é a cara das pessoas revolta. Seu gás ficou atrasado no próprio aniversário. É pra ela dar outra coisa. Tem o cheiro do boto de novo. Vou desligar a câmera em 3, 2, 1...